Agora olha que história fofa e emocionante. Os bombeiros salvaram um filhote de gato com respiração boca a boca neste domingo. Foi lá em Santa Maria. Vamos ver. Nessas imagens feitas pelo corpo de bombeiros, o pequeno animal está sem reação, cercado pela equipe. Um dos socorristas faz massagem cardíaca no gatinho. Depois, o bombeiro começa a fazer respiração boca a boca e, aos poucos, o filhote começa a se mexer. A equipe comemorou. Voltou, 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 voltou. Voltou? O gatinho estava preso dentro do cano de água pluvial de uma casa em Santa Maria. Para retirar o animal de lá, os socorristas usaram um guia de passagem de fio dentro da tubulação para que o filhote se movimentasse até a saída. Durante o percurso, o bichinho passou por uma área alagada e, ao ser resgatado, estava em parada cardiorrespiratória. Duas viaturas e dez militares participaram do salvamento. Além de ganhar uma nova chance, o gatinho ganhou um lar. O dono da casa resolveu adotar o filhote. Que gracinha, né? Parabéns ao Corpo de Bombeiros.